O jogo é de terror, mas não é de terror. É terror, mas é em terceira pessoa, não dá medo. E a gente joga com uma gostosa feitura. É pior que teve susto ontem. Deixa eu já colocar minha mira da biocoisa lá na minha arma, senão eu vou esquecer. Pra que lado a gente quer ir? Vou pra cá primeiro. Tá de boa o áudio? Eu tenho que ir pro outro lado. Eu tenho que ir pro outro lado. é isso mesmo a gente está fazendo o caminho reverso aqui é onde o Leon encontra o Saddler não é ops aquecendo aquecendo ah eu cliquei peraí 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 que o Windows está me trolando que eu preciso está me mandando uma mensagem updex aquecendo aquecendo tacando tem vida aquecendo o que é isso caiu está vivo No fiofo, no buchico Erva verde, deixa eu roubar minha vida Isso não me deixou full, caramba Aí está Um tesouro Mais alguma coisa? Ah, eu deixei um tesouro lá pra trás Ah não, não deixei não Opa, tem um cara ali Deve ser apenas lá em frente Mas entrar em frente não será fácil Temos alguns lugares perfeitos para um nível profissional Vamos lutar primeiro Temos uma olhada Temos um olhar estranho Bom, a gente não vai ter nada de interessante pra gente comprar Mas... Informação é uma comodidade Vem quando você realmente pode pagar Isso será tudo então? Bem-vindo Seus armas estão em boa mão Eu não tenho uma doze ainda Eu não peguei nenhuma doze A perna precisa de cuidado Ah, vale muito a pena esse jogo, é muito bom Tomego Meu Deus Tomego Tomego Vou Tomego 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 yar Ah, eu não tenho Vai nada, sai fora Ah, foi no pinto, foi sem querer Eu não sempre tenho isso em contato, estrangeiro Ah, eu não tenho nada Eu tenho um plano Ah, eu não tenho nada 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 Ah, eu não tem nada Ah, eu não tenho nada A Aida é muito mais legal que o Leon, ela é muito estilosa E bonita, não que o Leon não seja um grande gostoso ele é, mas... A Aida é a Aida, por que ele dropou ali? Eu não estou muito saudável de munição né mano, eu estou um pouco preocupado Agora... Pera... Nossa, ela é muito Stalker Ela é muito Stalker Ela é muito Stalker Ela é muito Stalker Ela está preocupada com você Até o fim Custa ele lá dar um oizinho? Vamos lá, nós não temos muito tempo Vamos tirar essas coisas Para a Louise É só porque ela quer parecer ilegal e descolada Aida, vem aqui Há um laboratório onde podemos eliminar os parásitos Tinha uma loucura que você saberia onde está As suas mais importantes facilities são a casa e o seu santuário no topo da monta É onde eu vejo Aida, a encyclopedia Feliz com a ajuda Agora você me vende Não, eu sei que a Punisher não é boa Mas eu gosto muito dela Eu não tenho como usar a Red Nine Que eu imagino que a Red Nine seja a melhor né Mas não tem como usar a Red Nine, é muito feia Eu não vou usar uma pistola feia Prefiro usar uma pistola ruim do que usar uma pistola feia Então tá vendo Vem! Ainda que dá vontade de jogar esse jogo de novo Porque o combate é muito gostoso Eu estou gostando Mais uma vez então Opa Besouros Adornados Na dessecação da Instalação 1 Roubaram o outro Ok Ok O único problema é como chegar lá com essas coisas à solta, preciso pensar, não posso desistir, tenho família, eu consigo, tenho que conseguir por eles Freezer Como é que é o nome? Regeneradores Regeneradores Não tem como fazer isso de um jeito inteligente? Regeneradores Sua capacidade metabólica é incrível Isso a gente já sabe Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso Não 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 Tinha um tesouro aqui dentro? Tinha um tesouro aqui dentro? Ada. Separate ways. Descer da escada foi uma ideia muito burra. 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 Ah, o besouro Uai, cadê a coisa? Hum, veludo Freezer Ué, não tava no freezer? Espera, pera, o que? Hum? Ai, vai ter o puzzle, tomara que não tenha Eita Ada 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 Ah, o que? Ah! Ah! Sai! Onde eu tava, né? Acordou? Acordou. Pera, dissecação 1 é onde eu tava o... Ah, tá. A gente já pegou. E o outro foi roubado, né? Me perdi. Ah, a gente vem pra cá agora. Ai, meu Deus. Vai ter alguma coisa aqui do lado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um quilo de munição pra trás. A porta fechando. Um peixe. Tem mais caixa aqui que eu passei meio... Nossa, a gente já tava deixando... Um quilo de munição pra trás. A porta fechou. 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 Oh, f***. Ah! Um peixe. Outro. Um peixe. Mano, eu tô sentindo que tem uma coisa nas costas. Nossa. Nossa, parecia muito que tinha alguma coisa nas costas, cara. Que agonia. Que tava alto. Vamos comer o peixe. Vamos comer o peixe. Não sei, por que vocês ficam tentando me peitar? Se tiver um fantasma atrás de mim, o fantasma vai me matar. Que diferença vai fazer se eu tiver vendo ou não o fantasma? Eu prefiro não ver. É um fantasma tiktoker. Nossa, um lingote de ouro. Querem uma lingotada? Querem uma lingotada... Ai, eu fiquei com muita preguiça de voltar pra pegar o balde. Não vou mentir Ah, nossa Olha só Aprenderam com Dark Souls 1 a fazer o mapa Uau Ah, não tem mais nada Tem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar Moldando uma arma para a sua necessidade específica Esse tipo de trabalho é uma coisa Não se você se matou agora Acho que é por aí mesmo Tem, tem dublado Mas como a gente jogou o original sem... Mas que porcaria de lugar é esse Caindo aos pedaços Esqueci o que ia falar Como a gente jogou o original, o remake sem estar coisado Sem estar dublado Para manter a consistência Aqui eu não lembro de vir com o Leon Acho que aqui não viemos com o Leon Não me lembro dessa área Por que você está zoando do jeito que eu falo o Leon? Não é exatamente coisado Mas vai ter que fazer Relatório sobre a torre de rádio A instalação da torre de rádio sensível na ilha enfim terminou Agora podemos monitorar e interceptar atividades de organizações hostis Como as agências de inteligência dos Estados Unidos da América Com ela podemos ouvir tudo Vamos usar isso para juntar dados e planejar o dia do sequestro Assim nosso sucesso será garantido Vamos mostrar ao mundo todo como a segurança daquele país é só de fachada Que foi? Que foi? Que foi? voando peraí, peraí 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 uuuu peraí peraí Sorte dos pro players de Valorant é que eu não gosto de FPS Poxa, eu não vou poder lutar? Bem-vindo, eu perdi a joaninha Se você quiser uma chance de lutar aqui, você vai precisar de dano Esse tipo de trabalho é sobre finesse Eu não sempre tenho isso, eu tenho esperança A gente acabou de encontrar ele, tá encontrando de novo, a gente deve estar perto do fim Não, pera, mas tem mais um capítulo ainda, vocês falaram que são sete? Tava num regenerador que eu não matei, eu perdi um regenerador, não é possível Esses insetos gigantes nojentos também estão escondendo por aqui, três deles Isso não parece bom A área está bem guardada, eu preciso ter cuidado NA, cuidado A área está bem guardada, eu preciso ter cuidado Calma aí, calma, calma, eu preciso ter cuidado Não, pata Nossa senhora Aqui trollei um pouquinho na mira Está morto ou está vivo? Um buraco Ah, eu quero aquele barril Bahio Ok, isso? Ok, isso? Oh, f*** Ok, eu tenho um problema. Ops. Sim, como é que ela fez? Como é que fez ela virar a pistola? Foi muito da hora mesmo. Tem um barulho de fundo que tá rolando, tá me incomodando muito. Eu sou minha direita, cadê isso? Oh, boy. Temos um problema grave aqui de gameplay. Ah, eu vou me curar. Não quero morrer. Temos um problema grave de gameplay aqui rolando. Nossa, tá toda manca. Eu acho que é esse negócio que tá fazendo esse barulho. Nossa, que agonia. Oi, abanharmento-sangre. Oi, abanharmento-sangre. Que que é isso? Ah, e a vaca ferrou. Opa. Opa. Bom, tudo bem, a gente faz mais clean agora. Não foi um começo clean. Não foi um começo clean. Quem é o próximo? Oh, boy. Oh, ok. Não, mas peraí. Ah, que tava muito tentador fazer isso, né? Ah, não dá pra fazer esse caminho. Já tô preocupado com a vaca. Será que a gente consegue snipar alguém daqui? Parecia um boneco. Ah, tem isso ainda? Tchau. 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 Não quero gastar minha granada na vaca, eu acho que vou tentar lutar aqui em cima. Eu acho que era uma vez só né. Ah, foi bem melhor, a gente não gastou tanta coisa agora, pelo menos. Eu vi a muniçãozinha, mais alguma coisa não. O que é isso? Quem está vindo? Será que eles tomam dano da torre? É só uma coisa depois de outra hoje. Oh, eles estão aqui. Ai! É quando está de perto que ela atira. Que ela segura a arma de lado. É. 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 Ah, a gente pegou mais uma granada. Nice demais. A gente está bem de bala aqui. Eu não aguento esse barulho mais. Thomas. É. Oh boy, não gosto dessa area. Não me gusta. Tem que encontrar o terminal principal Aqui a gente não veio com o Leon também Não me lembro desse Numa área assim É não, a gente não veio nem a pau Uh Uh Vamos ver essa atmosfera Wait, what? Uh 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 Opa Essa é só pra quem assistiu Sherlock Continuamos pesquisando o álbum na ilha. Estamos começando a entender melhor, mas ainda há muito o que estudar. O álbum está se provando útil. Embora ainda não tenha despertado, ele exerce influência sobre outros parasitas e os fortalece. Estou convencida de que essa capacidade otimiza o relacionamento entre parasita e hospedeiro. Nos nossos experimentos, conseguimos recriar isso com uma das cobaias. É um grande feito. Agora, quero testar a influência dele sobre a espécie superior da plaga. No entanto, só os cabeças dos luz iluminados são hospedeiros desse parasita específico. Superior. E nunca concordariam em participar de qualquer experimento. Tenho que planejar bem pra conseguir voluntários. Anabel! Anabel! O que foi? Anabel! Agachar, levantar, o que? Obrigado, jogo, pelo tutorial. Custom,iriador. Martinico. Ele é burro e vai dar de cabeça no laser, tá bom. Após. Canença. Já. E um activa. Ehh... O que? O que? O que? aqui é onde nós dizemos adeus rata tá seguro, ele é burro a gente vai matar ele nos lasers oh fuck ele vai quebrar uma parede ah meu pai do céu não posso gritar cara, tá muito tarde não posso gritar não posso gritar não posso gritar prometer for no Ah! Meus achados mostram a capacidade do Umber de fortalecer até mesmo as pragas superiores. Foi uma boa ideia escolher Krauser como cobaia, os outros tinham muitas suspeitas, mas ele tem uma sede inexplicável de poder que por si só já bastou para convencê-lo a participar dos meus experimentos. Os resultados foram excelentes. Agora, o crescimento da espécie superior pode ultrapassar facilmente o do parasita normal. Sem dúvida, ele é uma das pessoas mais fortes que já vi. A única coisa a temer agora é o poder adormecido do Umber. Como me preparar? O que fazer se ele despertar? Não importa. Esses relatórios já não fazem mais sentido nenhum. Sadler veio até mim. A ampola que ele me entregou continua aqui. Eu sei demais. Eu sei o que vai acontecer se injetar em mim mesma. Se for desafiado, ele me mata? Ou é melhor pôr a arma na cabeça e puxar o gatilho? Vai ser uma noite longa. O que tem aqui? Nada? Vamos ter que matar ele aqui. De alguma forma. Não tem uma cena assim num filme de Resident Evil? Não tem uma cena assim num filme de Resident Evil? Não tem uma cena assim num filme de Resident Evil? Blasers! Better watch out! Blasers! Better watch out! Ha! Elefant! Well, that was excessive This is it, now, how to connect with the device I'm at the site injecting into the main You're gonna blow up this entire island Including the president's daughter Won't that make things harder for you? There's no room for half measures The weak exists to serve the strong Enough talk, bring me the amber I've arranged a way for you to get back to the island Oh my God Copy that I thought it was now Let's go Let's go You should have known now, Whisker But I don't always play by your rules Thank you Thank you, Felipe Good boy I hope it's very bad 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 Good boy Good boy Good boy Oh, 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 oh. Ah, e ela vai ter que ir lá ajudar o Leon, nossa senhora. Mano, a Ada, tudo que aconteceu no Resident Evil, não na DLC, tudo que aconteceu, todo o sucesso que o Leon teve foi por causa da Ada. Todo, todo. Absolutamente todo. Todo, todo. Não fosse ela, ele teria morrido pro cara do chapéu nos primeiros 30 minutos de jogo. É, eu não lembro muito dos detalhes dos dois, como é que é. Eu lembro da cena dele se beijando no metrô. No trenzinho lá. Mas o Leon ajuda ela no dois também, né, que ela tá toda quebrada. Ah, ela salva ele também do Mr. X, né, uma hora no estacionamento. Ah, podia ter rolado uma bitoquinha. Bom, não sei se vai rolar. Bom, não, não rola, né. Desculpa, eu vou encontrar ele lá. Eu posso te ajudar. Você tentou fazer as coisas feitas. Bem-vindo. Onde eu ia ter que ir? Não, não. Não, não. Tão muito gostoso, tá? Nossa, eu vou perguntar para o que você quer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, não, não. Vou matar aquele ali. Ah, droga. Sai, desgraça. Excuse me. Nossa senhora. Nossa senhora. Deve ser não gosta dessa arma mesmo. Não. Não foi nem um pouco clean. Droga, devia ter ido no modo Spear, mas a música não deixou eu ir com calma. Eu fico motivado pela música. Oh, that was bad. Aí, deu ruim, né? Aqui vamos lá. Vocês não vão andar até aqui? Onde você quer ir, cara? E aí... Oh... meu Deus! Tanto barulho pra tocar, R. Jesus também é normal. É uma doença ilícronica. É uma doença Mar蛋 Bluetooth. Aida, aida Aida, aida 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 Estou quase lá. Hum, a música parou de uma forma muito suspeita. Que isso? Eu nem consigo me contener. Você realmente vai fazer isso, estranho. Bem-vindo, bem-vindo. O que eu posso fazer com você? Um negócio bem-vindo. Um prazer em fazer o negócio com você. A arma precisa de cuidado cada vez em um tempo. Pode ser a diferença entre vida e morte. Você está, como você desejou. Esse tipo de trabalho é sobre finesse, estranho. Qualquer coisa mais que eu passei em viajar. Você vai poder. Na próxima vez, compre algo. Ei? Aqui salvamos o Leon, verdade. Esqueci deles. Ah, eu uso a organização automática. Eu não sei organizar. Eu não sou organizado. Vocês não viram meu banco no Runescape? Que coisa horrorosa. É. Hum. Hum. Join our covenant. Oh, blessings on to him and the sweet mercy they bring. Exalt all. And let it be soft! Leon! Go! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! O que? O que? O que foi? Ah, eu acho Rabi. Não é fair. Eu não sabia que ele tinha um Grab na minha defesa Por que você resiste? Não tem saída aqui Ah não, estava atrás da parede Aí puxou o jogo, aí virou Dark Souls Ai! Tá, mas a música é incrível não Ai não Nossa, estou de pau duro com essa música, desculpa O que é isso? Ah, ops Não há lugar para você em nosso paradigma Mas você ainda pode voltar para nós Um que foi perdido Um que foi perdido Um que foi perdido Um que eu entendi Eu fico aqui Ah 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 Aparentemente eu não consigo mesmo Ah, é muito pica Mas ela tem que ser pega ainda, infelizmente Eu confio que tudo está bem na sua parte também Essa queda não pode ter sido saudável O que é isso? 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 Eu não pagarei você a perguntar perguntas. Não, os sete eu joguei. Eu joguei os sete, o oito e o quatro. Então, estamos falando de milhares de causas. Milhares. Eu quero muito que eles anunciem o remake de Code Veronica. Porque não faz sentido fazer remake dos cinco e dos seis, né? Não são tão velhos. Nossa, mas a luta, a trilha sonora da luta contra o Saddler, paguei pau viu? Meu Deus do céu. Olha o que um pianinho faz, né? Pra ambientar. O que um pianinho é capaz de fazer. O que é isso? É, eu não sei. Deve ser coisa dos cinco e do seis, né? O que é isso? 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 Eles expandem em algum momento o Esker ter levado o corpo do Steve do Code Veronica? Ou eles falam sobre isso em algum outro momento? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não dava nada pro Resident Evil. Eu não vou mentir pra vocês, eu achava um corre. Aí eu joguei o sete, joguei o oito. Aí lançou o remake do quatro e depois do remake do quatro eu comecei a assistir as gameplays do... Do zero, um, dois e três, pra ver. É muito bom, é muito bom, não tem como. Eu não sei o cinco e o seis, eu tenho um pé atrás com o cinco e o seis. Porque falam mal pra cacete. Não, eu acho que os bosses do Village não são o ponto forte. Mas... Mas eu achei gostoso o jogo. O quatro definitivamente é o que joga melhor. O quatro é o que joga melhor. Fácil. É cinco horas mesmo. O Google não mentiu. Ah... Ah, ele percebe... Ah, nossa, ele vai ficar puto. O piloto não está respondendo. Senhor, as explosões falam para detoná-lo simplesmente. A destruição está bem abaixo de 50% dos estados. A maioria das islas permanece intacta. Agora... Ada... O que fazer com você? A segurança está com você, senhor. Nós abrimos o fogo? Não. O seu pequeno ato de deficiência não muda nada. Além disso... Nós temos tudo o que precisamos. Ah... É o corpo do Steve? É o corpo do Settler? Que isso? É o Settler, isso? Ah, do Krauser. Verdade. Muito bem. Pessoal... O sol vai ter um dia de homem. Da hora Ah, a trilha sonora é do 5 já Interessante Interessante A galinha Ah, eu não sei dizer Se esse foi o melhor Resident Evil que eu joguei Porque, por um lado Eu gosto muito da historinha do Ethan, da Mia Eu gostei do jeito que fechou, sabe A Evelyn Mas eu acho que gameplay Esse é o melhor Eu acho que eu coloco esse Como o meu favorito Seguido do Village Seguido do 7 Eu gosto muito de como o 7 é terror Mas o meu problema com o 7 É que você tem Tem pouca coisa pra lutear Tipo, não dá Não dá vontade de ficar matando os bichos, sabe Porque você não tem como gastar dinheiro e tal Não tem o mercador e tal Não, mas é A gameplay desse jogo é muito satisfatória É muito gostosa Agora a DLC da Rose É decepcionante Pela gameplay Eu achei muito fraca Porque assim O meu problema É pagar o preço de um jogo Num jogo Numa DLC Que só reutiliza todas as áreas do jogo principal Tipo, não tem uma área nova Mas eu curti Eu curti a DLC Foi bom Eu acho que o que me pega É que eu não consigo jogar muitas horas seguidas Porque tipo Acho que no primeiro dia Eu tentei jogar muitas horas seguidas E eu fiquei meio mentalmente desgastado Assim Mas depois a gente jogou o que? Três horas? Não, a gente jogou duas horas Ontem E jogou mais duas horas hoje Sei lá E pra mim tá de boa Assim Eu jogaria mais um capítulo Tranquilamente Mas acho que muito mais do que um Já não jogaria Não, tem jogo que é gostoso De maratonar Mas eu não sei Eu acho que aquilo que eu falei De ser a De ser a terceira pessoa Muito perto do personagem Acaba me deixando meio tonto Meio, sei lá Acaba cansando A minha cabeça Não sei Eu acho que tem a ver com isso Porque o Black Mesa Por exemplo Que é em primeira pessoa A gente jogou muitas horas seguidas E eu não fiquei cansado Mentalmente cansado Black Mesa O próprio Half-Life 2 Que a gente jogou Que também é em primeira pessoa O Village A gente jogou por várias horas também Eu lembro de não ficar cansado Não, eu gosto de terceira pessoa Eu acho que O terceira pessoa Mata um pouco O elemento survival Eu acho que fica Menos Menos assustador Por mais que a atmosfera Seja boa Eu acho que fica menos assustador Não tem como competir Com a primeira pessoa Nessa questão Mas 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 acho que funciona Muito bem nesse jogo Eu não acho que funcionou Na DLC da Rose Por exemplo Terceira pessoa Achei bem péssimo Imagina a parte dos manequins Se fossem Primeira pessoa Você me lembra Em outra live Eu tô com muita preguiça De tipo Fazer qualquer movimento Que horas são? Quatro horas Ai Ainda bem que já passou das quatro Entre três e quatro Eu tava ocupado jogando Nem vi o portão do inferno Abrindo Que ela tá aqui Deitada do meu lado Vai que atenção Tadinha Jogos de dedução social Como assim? Me dá um exemplo O logo não era com Inúmeros romanos Do Resident Evil 4 Eu jurava que era IV Tá, eu não sei O que que é Papers, please É sério Ah, sabe por que Que eu tô pensando isso? Porque o Village O Village é V, I, 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 né O Village é Eles usam acho que Os dois I's e o L, né Pra fazer Aliás, o I e os dois L's Nossa, eles deram Muita sorte, né De dar pra fazer O 8 no Village Nossa, eles deram Muita sorte com a palavra É, Village É, Village V, I, I, L, L Aí fica oito Eu não sei o que que é Papers, please Eu nunca Nunca vi falar Agora Nossa, posso falar A gente tem que trazer Mais jogos assim De vez em quando Pra live Eu acho que funciona bem A gente começa com LoL e aí depois Vai pro outro jogo Daí a galera Não fica tão braba Eu só Eu não sei como Eu vou fazer com Elden Ring Cara, porque Elden Ring Não é 5 10, 15 ou 20 horas Elden Ring Serão 50 horas 70 horas Dependendo de como A gente for jogar Eu não sei o que eu vou fazer Porque eu não posso Fazer 70 horas de live Num mês jogando só Elden Ring Meus números vão pro lixo Se eu fizer isso Eu não sei o que fazer Por esse lado É mais fácil pra mim Jogar um jogo Como Dark Souls Ou Bloodborne Do que Elden Ring Lies of P Ah, eu tenho que terminar Lies of P, né Não sei se eu quero terminar Lies of P Não vou mentir Não, eu não joguei DLC do God of War Eu não terminei o Ragnarok Eu não sei se eu quero terminar Eu não vou mentir pra vocês Eu acho que eu não amei Lies of P, não Eu tinha gostado no início Mas eu fiquei de saco cheio Bem rápido E nem é porque eu apanhei pro boss Lá que a gente tava Então, Kevão Eu joguei a DLC do Desculpa Eu joguei o remake do 2 Do Resident Evil 2 Em live Mas eu não terminei Eu tenho que me acostumar A fazer essas inclusões De outros jogos Um que eu quero muito Que chegue logo Que tem alguma notícia Sobre é o remake Do Silent Hill 2 Cara, eu tô esperando muito Eu tô com medo Que tenha sido cancelado Porque eles nunca mais Falaram nada sobre, né Querer muito jogar o remake Do Silent Hill 2 Porque eu nunca joguei Silent Hill 2 Eu assisti uma gameplay Mas faz muito tempo Então eu não lembro de nada Eu sei que o cara Tá indo atrás da esposa Só lembro disso O The Last of Us O The Last of Us 2 É bem longo também, né O The Last of Us 2 Eu não cheguei A terminar o 1 em live Comecei e não terminei Eu achei a gameplay do 1 Muito ruinzinha, mano Dizem que a do 2 É melhor, né Pareceu melhor mesmo Do que eu assisti Mas a gameplay do 1 Achei péssima Não, nunca joguei Devil May Cry Bom, vamos ver aí Qual vai ser o próximo anúncio Eles vão fazer mais jogos Resident Evil Com certeza Não tem porque Abandonar a franquia Vamos ver se vão fazer Resident Evil Novos Primeiro Ou se vão fazer remake Eu espero que seja remake Do Cold Veronica Porque o jogo Do que eu assisti Assim pareceu bem legal Mesmo sendo velho Para um cacete Como é que é o nome da menina? Claire? Claire Chris Redfield Não, acho que não, hein Acho que eu não vou terminar O The Last of Us Tem chance de jogar Alan Wake É bom esse Alan Wake? Tem que jogar o 1? Tem 2, né O 1 que eu nunca vou jogar É aquele Horizon Forbidden West Acho muito chato O estilo do jogo Coisa de robô Tem que jogar o 1? Ah, vou dar uma fuçada Não, é porque as vezes O Silent Hill 2 Não precisa jogar o Silent Hill 1 Por exemplo São independentes Ah, eu tô de saída Cromou A gente acabou de terminar A DLC Meia boca Silent Hill 1 É jogo de estúdio grande? Sabe uma coisa Que eu não gosto Nos jogos hoje em dia? É que eu não gosto Mas me dá uma broxada Não vou mentir Quando o jogo Quer segurar na sua mão O tempo inteiro Então, tipo Aquela hora que apareceu O apertar E Pra se agachar ali Do nada Eu fiquei Meu Eu dei um Jogo Não precisa, sabe A gente já jogou o 4 A gente tá jogando a DLC A gente já tá 4 horas na DLC Você não precisa me lembrar Que eu tenho que apertar E Pra me abaixar E hoje em dia Eu sinto que Jogo de estúdio grande É tudo assim Tipo Tem um mapa Te mostrando exatamente Onde você tem que ir Fazendo uma Um Um caminho exato De por onde você tem que passar Não tem nada escondido Tudo é mostrado Tudo tá sempre na tela O tutorial O jogo pausa Quando tá vindo um projétil Na sua direção Pra te ensinar A desviar Eu acho isso muito chato Geralmente de estúdio grande Tem muito isso Acabamos a DLC Bom, a gente já tava Foi a terceira parte A gente jogou Em 3 partes Né minha gatinha linda Você quer brincar com papai? Você quer brincar? Ô meu Deus Ela sabe que eu tô falando com ela Ela sabe que o papai Tá falando com ela Obrigado pelo gank VT Baker Obrigado 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 Eu já tô de saída Gente, desculpa A gente acabou de terminar A DLC do Resident Evil 4 Filha Vamos brincar? Sim, tem uma garrafa Jogada ali no fundo Você tá rechonchuda, não? Você tá meio rechonchuda Tá um pouquinho Valeu, Baker De tanto comer churu Tadinha Acabou o churu Não vai ter mais amanhã Acabou o seu churu Acabou o seu churu Gente Até Tomorrow Fiquem com os anjos Um bom sábado a todos Bom descanso Obrigado pela companhia Amanhã a gente joga mais Liga das Lendas Boa noite a todos Bom dia, né? Tem инструмент Bom dia,medzie O